Olha pro meu band, mamá, mamá, vai só puro Olha, olha pro meu band, mamá, 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 mamá Taca a bala, pego lança, taca a bala, pego lança Aba, abate, defote, passinho, tu balança Taca a bala, pego lança, taca a bala, pego lança Aba, abate, defote, passinho, tu balança Eu não sou famoso não Mas a piranha conhece Tu tá Tu tá E o barilho tá dizendo Hoje eu vou pescar piranha Então vou ter que ter isca Vou compor, vou compor, vou comprar Nossa, nossa, perfume, macon TEMBAL 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 Zero, um, o moleque ele é muito doce O que é esse meu mesmo? É tanto na profissão O que é esse meu mesmo?